Olha que show de bola galera, acabamos de instalar aqui o kit DLR, o Daylight aqui no Honda HR-V Olha que show de bola, essas lâmpadas DLR elas vão encaixadas, nós substituímos a moldura original, nós removemos a moldura original e colocamos uma outra moldura que já vem a lâmpada de LED aqui DLR, essas lâmpadas DLR na Europa, em alguns outros países, esse produto sai até original na grande maioria dos carros lá fora, que isso aqui auxilia você durante o dia as pessoas te visualizarem melhor, o pedestre que está na rua ou outros carros te verem, e é uma lâmpada de LED que tem alta durabilidade, uma longa durabilidade, então não fica queimando à toa ou deixando você na mão, e olha como o brilho é intenso, além de deixar o carro mais bonito, também é um produto funcional. É isso aí galera, mais uma novidade, mais um produto que você encontra aqui na nossa loja, Auto Ava Acessórios, ligue e consulte, converse com a nossa equipe de vendas e conheça mais esse novo produto. Lâmpadas DLR Daylight para o Honda HR-V, valeu galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.